Brasil Brasil Pra mim Brasil Pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o ricongo no congado Canta de novo o trovador A verencória a luz da lua Toda a canção do seu amor Quero Ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Prazer Pra mim Prazer Pra mim Esse coqueiro Que dá coco É onde Amarro a minha rede Nas noites claras de lua Ai Essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua Vem brincar Oh Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de santo e pandeiro Brasil Pra mim Brasil 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 Terra boa e gostosa Da morena cestosa De olhar indiferente Oh Brasil Samba que dá para o mundo se admirar O Brasil Do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Brasil Pra mim Brasil Pra mim Esse coqueiro que dá coco É onde É onde amaram a minha rede Nas noites claras de lua Ai Essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Oh Esse Brasil lindo e trigueiro Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de santo e pandeiro Brasil Pra mim 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 Prazer, prazer, pra mim, prazer Prazer, prazer, prazer Prazer, prazer